O que eu posso dizer às pessoas é o que digo. É que o bloco se bate para que toda a gente... Os grandes empresários apoiam a Estrema Direita. Foi isso que disse? Sim, sim. Eu quero que tu vá vá tomar... No meio alguns? No meio, o São Paulo e Mou, por exemplo, financiam o Chega, diretamente. São os donos do CTT. Conta da minha vida e vai para a puta. Pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Mami, mami, mami Always loving In a rich, rich world Ah-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha I don't care I love it I don't care I got this feeling On the summer day When you were gone I crushed my car Into the fridge I watched not let it burn I threw your shit Into a bag And pushed it down the stairs I crushed my car Into the fridge I don't care I love it I don't care You're on a different road I'm in the Milky Way You want me down on Earth But I am up in space You're so damn hard I can't I don't care Obrigado.